Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rosa, você fala mal, tem cheirinho de quê? E o vídeo de hoje, gente, além de cheiroso, ele tá gostoso. Porque eu vou trazer pra vocês aqui cinco perfumes com cheiro de bebida e eu espero que vocês gostem. E eu vou começar com um, gente, que quando eu senti o cheiro na hora, me remeteu a uma caipa e fruta, uma bebida com frutas mais tropicais, sabe? Porque eu sinto muito aqui cheirinho da pitanga, da manga. É como se fizesse aquela batidinha mesmo de eu pegassem várias frutas tropicais e fizesse uma bebida, um drink. E eu tô falando do humor online, da natura. Gente, se você gosta de manga, de cheirinho de frutas tropicais, da pitanga, eu considero aqui que tem cheirinho da manga. Claro que tem o cheirinho da pitanga também, mas tem alguma coisa de manga aqui, um pouquinho de abacaxi. É como se fizesse, pegasse várias frutas e fizesse uma bebida com ela. Que delícia! É o tipo de perfume que faz a gente salivar, porque parece mesmo que a gente tá sentindo o cheirinho da manga. Ele também me lembra um pouquinho. Na minha infância tinha uma bala, uma balinha de manga, aquelas balinhas mastigáveis. Também me traz muita na lembrança essa balinha. Mas se você sentir, você vai sentir o cheirinho dele, vai remeter a uma bebida, uma caipa e fruta com frutas tropicais. É uma delícia, ideal pro verão. Eu fiz resenha dele, tá, gente? A gente deixa pra vocês nos cards, pra gente também não ficar falando muito do perfume. Eu só vou mostrar pra vocês e vou falar com qual bebida que lhe parece. Então, o primeiro é esse aqui. E aí, a gente tem aqui na sequência também... Olha, gente, só deu Natura. De dois, cinco, quatro são da Natura. A gente tem um aqui, gente, que também me enche... Nossa Senhora! Que também me enche a boca de água. Mas esse aqui, ele já é uma bebida mais noturna, uma bebida adulta, claro. Remete à noite, a drinks que a gente bebe à noite, como se fosse um licor de cacau. E eu tô falando do Crisca Drama. Quando eu fiz a resenha dele pra vocês, eu falei... Gente, parece alguma coisa, um licor de cacau. Não chocolate, porque o chocolate ele tem de mais cedocinho. Esse aqui, ele é um cacau, porque ele tem alguma coisa mais escura. Não tão aberta. Ele tem... Ele é um perfume. Deixa eu explicar pra vocês a fragrância. Ele é uma fragrância. Aqui, ela é uma fragrância licorosa, cremosa, mas não é doce. Extremamente doce. Tem alguma coisa noturna nele que me lembra... Ah, drinks assim, mais pra noite. Sabe aquela balada que você toma um drink? Me remete bastante a esse. Ele não é já tão tropical, tão diurno. E talvez por ele me remeter a uma proposta mais noturna. Eu gosto de usar ele nessas ocasiões. Quando eu fiz a resenha, eu falei pra vocês. Pro dia a dia. Não é um perfume pro dia a dia. Não é um perfume versátil quanto o primeiro. Mas, é um perfume aí pra mulher, sedutora. Com aquele mistério. Ele passa um ar de mistério, assim. Aquela mulher misteriosa, empoderada. Toda vestida de preto. Me remete bastante a isso. Então, se você quer um perfume assim, com cheiro de licor de cacau. Ó, o Crisca Drama, pra mim, gente, ele me lembra muito. Eu associo muito com ele. E bora intercalar. Então, eu falei de um perfume mais descontraído. Falei de um mais noturno. Vou falar de outro que também é descontraído. Também da linha Humor. Que é o Humor Próprio. Esse aqui, gente, é aquele licorzinho de cereja. Aquela bebida de cereja. De frutas vermelhas. De framboesa. Que a gente bebe durante o verão. Aquela... Que você fica sentada em frente à praia. Imagina isso. A gente em frente à praia, em frente a uma piscina. Durante o dia. E aí, você vai beber a sua bebida. Porque ele não é um perfume tão forte. A bebida dele também não seria tão forte, né? Que você vai bebendo durante o dia. Sem se embriagar. Sem ficar bêbada. Eu não acho ele tão forte. É mesmo um licor. Um drink. Na verdade, nem um licor, gente. Porque ele não é tão encorpado. Ele é um drink. Um drink de cereja. Bem gostosinho. Nada doce. Nada enjoativo. É aquele que você vai beber durante a... Ficar horas sentada na sua piscina. Assim, só fazendo a rica. Tomando a sua bebida. O seu drink de cereja. Bem gostoso. Esse perfume aqui, ele vai super bem no verão. Na primavera. Por ele ter essa pegada alegre. Festiva. Nada doce. Nada enjoativa. Vamos voltar pra noite, então. Esse aqui, gente. Já tem pegada noturna. Ele me lembra um licor de uva. Uma bebida de uva. Até um vinho também. Que é o Elia Secreto. Esse aqui, ele é o Gourmand. Eu não falei a classificação dos perfumes anteriores. Mas eu vou deixar aqui na edição a classificação de cada um. Não há dúvida, gente. Todos esses perfumes, eu já falei aqui no canal. Tem resenha. Eu deixo pra vocês, tá? Na descrição. Na descrição. E também aqui no... Não sei. Acho que é aqui. Nos cards. Esse aqui, gente. É um perfume Gourmand. Ele é bem encorpado. Pra mim, ele me remete um pouquinho a esse licor. Alguma coisa mais licorosa de uva. Se você gosta de perfume... De perfume, não. De cheiro de uva. Aqui tem bastante. É claro que tem outras notas que se destacam. Mas, de cara, quando eu borrifo esse perfume, pra mim, ele me remete a um licor de uva. Um suco de uva. Aquele suco que eu falei pra vocês, né? Um pouquinho mais caro. Se você pegar um suco mais baratinho, aquele de caixinha. E, de repente, você não vai sentir. Aquele que... Mais grosso. Eu acho que vocês sabem do que eu tô falando. Que, geralmente, fica no mercado, ele é um pouco mais caro que os outros. Vocês vão sentir bastante semelhança com o gosto e o cheiro desse perfume. E Lia Secreto, sou suspeita pra falar. É um perfume que eu gosto bastante. Esse é o meu terceiro... Minha terceira frasco. Terceira. O meu terceiro frasco. E sempre que ele acabar, eu vou comprar de novo. Que eu gosto muito desse perfume. Se você não conheceu Lia Secreto, a gente recomenda pra vocês. Mas é aquele perfume também, de personalidade, que não é tão versátil. Ele tem uma pegada mais noturna. Então, tente experimentar antes, né? Mas a chance de gostar desse perfume é muito grande. Apesar dele ser um perfume de muita personalidade, ele agrada. Geralmente, ele agrada a pessoas. Eu nunca vi ninguém falando que não gostasse do Lia Secreto. Acontece de não gostar. Mas, nunca ouvi falar. E aí, gente, pra não ficar só Natura, a gente vai terminar, então, aqui com um também. Que, pra mim, ele tem uma... É framboesa. É uma fruta vermelhinha também. Que é o Imari Corset. Esse aqui, ele parece... Não parece um licor. Eu acho que ele parece, sabe? Um drink de framboesa. De frutas vermelhas. Mas tem essa pegada também de bebida. Justamente porque também ele abre com um pouquinho. A gente sente um pouquinho do álcool aqui. E esse álcool, junto com essa nota frutada, dá essa sensação de um drink. E esse aqui, gente, pra fazer o meio termo. Porque eu coloquei aqui um... Intercalei diurno com noturno. E esse aqui, ele pode ser usado de dia e de noite. Ó a moto passando bem no meio do meu vídeo, gente. Desculpa, a gente tem que gravar. Então, ele fica nesse meio termo. Pode ser usado durante o dia. Eu indico mais à noite. Ou em dias mais frescos. Mas você pode usar durante o dia com poucas borrifadas. Não tem problema nenhum. Ele não é... Ele vai fazer... Ele vai ficar muito bem nos dois períodos do dia. Bem gostosinho também. Baratinho da Avon. Essa linha Imari é uma linha que eu gosto bastante. E da linha, eu indico, assim, pra quem quer conhecer. Comprar o primeiro da linha. Esse. O Imari Corset. Bom, gente. E aí? O que vocês acharam? Já experimentaram algum desses perfumes? Concorda comigo? Se você tem uma lista de perfumes aí que você acha que tem cheirinho de bebida, deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou fazer questão de experimentar e eu trago num próximo vídeo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um beijão e até o próximo.